20 GR, eu sou o buracão, desde menor eu ouvi a visão Houve vários, perdendo o crime, falta de uma opção A mais brava da pista, foco na batalha e fogo no racista Falando estudantes, a mais brava da pista E foco na batalha e fogo no racista Bota ele caralho Te matando, matando de freestyle, sabe, parcela, campista até pro mundo Te matando e causando uma guerra igual a uma outra, voa, eu sou um garoto Se causou a primeira guerra, você não entende, faço isso fácil Sabe que eu te mato, mano, eu vou matando nessa rima, sabe que ele não está ali, você está baixo Sem maldade, mano, você aqui não é sagaz, acha que suas ideias agora foi demais Mano, você quer ser o primeiro cara que vai fazer a guerra, eu vou ser o primeiro que presta a paz Pra você entender que nem precisa dessa guerra que você quer A não ser que você queira atrasar o lado, aí eu vou ter que te colocar no meu pé Eu entendo, atrasar o lado jamais, só que aqui no freestyle tem ramela Jamais que eu não quero guerra, tem guerra no mundo e minha guerra sempre foi a interna Você não entende? Eu faço isso fácil Deixa o drop pra quem aproveita ele, se maldade, mano, comemora Guerra é interna, então põe pra fora, enquanto eu tô fazendo isso agora Se eu tô fazendo com o olho no espelho, vejo a reflexão sempre gritando Monstros ao lado eu tô observando, que é por isso que eu tenho que estar gritando Só que não, a guerra é sempre interna, mandando de freestyle e sabe você acabar Sua chama que cura sua guerra interna, com droga só tá ocupando espaços Essa aqui é a vida causando espaços e aumentando o tamanho Um monstro que um dia te consome por dentro e demonstra A droga vicia, eu sei que a droga vicia, todo mundo se vicia Por isso que eu prefiro transformar em palavra e virar poesia Vai viciar do mesmo jeito, sem maldade eu levo na responsa Não aprendeu que o poeta precisa do papo e a caneta, uma árvore e a sombra É vícios e vícios, sabe por que que eu te mato? Eu chego te matando na picadilha É vícios e vícios pra curar uma tristeza de um cara que é viciado e abandonar a família Essa aqui é a vida, eu faço isso fácil, a rima é perfeita De freestyle e você arruma o tempo Quem sou eu pra julgar? E quem é você pra julgar? Me julgo na meia palavra, depois você não tinha nada para mandar Essa aí você trouxe de casa, e tava faltando só uns minutos Vamos mandar agora o teu papo reto, senão seu destino vai ser o mesmo Vai ser de madeira ou caixão de concreto Isso caralho Ae, os moleques estão embrassados hoje Por ordem de rima, certo família? Muito barulho pra quem gostou das rimas do 9 Diferentemente Calderão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do terror Uma série tudo que vai E aí Calderão, vamos lembrar boas vibrações, certo? Falta pouco, depois desce a grande final E vamos acender o flash na final, né? Tipo baixo, tá ligado? Se prepara Negóta a mão aí em geral, mano Aqui ó, desse lado aqui também Essa luz parece um som, tio Isso é batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha Foco nos assista E a melhor vibe do Brasil É na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Forgue! Oh, 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 oh Eu sei que uma hora eu finalizo Outra hora agora eu começo Vou finalizar todos os meus versos Algum dia eu vou trabalhar no ingresso Para eu poder colocar o processo Que a comida agora tá na mesa E tudo que eu faço é pela minha mãe E ela se chama Dona Tereza Eu faço tudo isso pela minha mãe Cê sabe na rima que eu te mato no fim Hoje você vai apanhar igual lá Tipo um diário em terra de Guarani Faço isso fácil jogando na cara Fazendo freestyle E parceira a rima é boa Faço isso fácil Não sou o rei Mas tô honrando a minha coroa Gua, 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 Guarani Cê é modal de parepense Você pode ser guarana Mas você não é convenção Manda uma rima que convence Pelo amor de Deus Isso não agrada Você que esse papo é decorado Já viu seu erro faz tempo E é por esse motivo que vai ser derrotado É tipo isso Só que de freestyle, mano Cê sabe que aqui eu já vou te matar É tipo um xamã Que é um índio da terra Xingu do rio de Guaraná Só que eu faço de freestyle Cê sabe que aqui o 9 de espanca Bagulho é louco Não é Guaraná Mas é uma fruta E eu estou de olho Fica de olho Que eu tire esse óculos Já que cê não olha no olho E depois dessa salada Você vai ficar repolho Agora tirou Porque eu tô no mandato Sem maldade agora Mano que da hora Cê percebeu que eu tô no mandato Ei garçom Pega a decorado Vai embora Vai se fuder Você tá no mandato Sabe que aqui a verdade é bruta Cê tá no mandato O Lula tá chegando Não faz mal Que a gente pega e derruba Vai se fuder É o seguinte Sabe parceiro Que aqui cê tá 13 Eu também tô 13 Cê tá ligado Tudo é 13 Tudo é 13 pra você Aí cê faz 4 com a mão Não dá pra entender Esse 13 que você faz Só se for 3 mais 1 É o seu cuzão Mas eu faço a rima Pra explicar Tem maldade mano No microfone É porque cê pode mandar pra dor Vai ser a gravata Do posorado aqui no bônus Vai se fuder Sabe eu te mato Fazendo isso fácil Cê sabe que aqui cê se foge Não tem problema Se é 3 ou se é 4 De 1 em 1 A gente vira um 9 Vai se fuder Cê não entende Calvão Vem cê Vem cê Vem cê Vem cê Vem cê Vem cê Não dá né parça Vamos votar É terceiro Por ordem de rima certo Você que começou Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Caiori Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Do Nove Aí cê suode com a gente Certo Se cê quer terceiro round Vem com nós Terceiro 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 Aí nove começa Só quem acha que o Bolsonaro tá no bolso do Bonner Levanta uma mão aí nessa porra tio Sacanão 2 a 0 pro Seu brabo O nome começa Aí ele responde Nós é cachorro vira lata Nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Sacanão Só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sacanão Eu quero ver, eu quero ver Sacanão Eu quero ver Sacanão O que vai escorrer? Sacanão Se matem caralho essa porra é o caldeirão Ao lado de casuza Manda no minha rima Ao lado de casuza Cê sabe que explico na rima Aqui de freestyle No improvisado Porque casuza de arrasão Comentem erro do passado Erro do passado vai ser o seu contrato Igual ele falou Sua piscina vai acabar cheia de ratos Enquanto eu fizer rap Vai ver com a picadilha No dia cheio de rato É mente cheia de armadilha Cheio de rato E sabe que você é indecente É muito sangue escorrendo dessa minha gente Porque na final o gringo tinha razão Maicon, Maicon Eles não ligam para a gente Eles não ligam para a gente Na verdade ligam que seu cachê maior Não é a gente, vira um agente Diz o que você não entendeu Sem maldade pode chamar o Maicon Jackson Ele vem pro Brasil mostrar o que é músculo Igual é o bicho que me anexo Entre preto, entre rico, entre pobre Cê se fode Cê sabe que de freestyle eu sou já tipo nove É tipo um branco versus um preto no hip hop Os dois se juntam e pisam em quem É o cara pobre Suave, tem vontade de mano agora você é muito treta Você manda o vice-versa preparado Daqui a pouco eu escuto esses versos na sua letra Suave, pode se expressar Mas agora já é intercalo Pode jogar esse xadrez, mas vai depender do barbalo É uma vivência É a vivência da coisa que eu vi É a vivência de ver gente morrendo pra blitz É a vivência de ver uma fita que é o Chuíte Sabe por que viatura e gás replica o Chuíte É por isso que todo mundo tira seu salário e cê morre doente A polícia casou de baleia, só te baleia se for inegente E vai colocar um bagulho na sua veia, um adentro dos pares Acabou, acabou, acabou Caralho Ae, vem ouvir uma cima, perto Você é louco, os moleques mandam uma cima e foi esse o barulho Barulho pros moleques, ae família Ae, pro ordem de rima, certo Muito barulho pra quem gostou das rimas do 9 Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiore É isso, Valderão, o nome é finalista